Hey Mr. Tambourine Man Toque uma canção Tô sem sono e não tenho para onde ir Hey Mr. Tambourine Man Toque uma canção Que me deixe flutuando pelo mundo Nessa mágica viagem Que me leva pelo céu Entre estrelas de papel Pelo céu da minha boca Eu vou cantando Em nuvens de fumaça Como novelos de lã Estou pronto pra partir Seja pra qualquer lugar Quero mais É esquecer o hoje até amanhã Hey Mr. Tambourine Man Toque uma canção Tô sem sono e não tenho para onde ir Hey Mr. Tambourine Man Toque uma canção Que me deixe flutuando pelo mundo Hey Mr. Tambourine Man Toque uma canção Que me deixe flutuando pelo mundo Hey Mr. Tambourine Man Toque uma canção Tô sem sono e não tenho mais para onde ir Feito um louco solitário A vagar dentro da noite Entre loucos delirantes Um bando de sozinhos É com eles que eu divido minha solidão É com eles que eu posso Abrir meu coração E mostrar minhas praguezas À espera de um sinal Que possa me levar de novo à direção Hey Mr. Tambourine Man Toque uma canção Tô sem sono e não tenho mais para onde ir Hey Mr. Tambourine Man Toque uma canção Que me deixe flutuando pelo mundo Hey Mr. Tambourine Man Toque uma canção E aí